Eu não vou admitir virar ídolo, adolescente, babaca, da turma do carequinha, virar uma piadinha, porque piada não se repete. Ele pegou a minha voz. Isso é que é pior. Porque eu cantava assim, olhava de bobeira pro espelho, meu bem, sorria. Você conhece essa voz? É a minha. Olhava de bobeira pro espelho, meu bem, sorria. Você conhece essa voz? Qual é seu papa? E canta, parece, esse cara tá cantando igual a mim. Pode ser até que eu sofra de paranoia, de mania de perseguição, mas as pessoas têm que entender que, movido essa suposta paranoia, essa desconfiança certa de que ele estava me copiando, eu mudei de estilo 530 vezes. Se eu tivesse no lugar do Herbert, nesse caso, com uma pessoa como eu, acusando-o, cena de cinema, cinema mudo, papo careta com a minha lambreta, canto silencioso, ver com os cursos de valência, alagado com revanche, me chama com me liga, bateria da mangueira com bateria da mangueira. Na primeira que fosse, que foi logo no cena de cinema, que foi a voz, foi tudo, porque ele já conhecia, me chama, que saiu antes. Eu não ia fazer me liga, eu ia fazer uma outra coisa. Eu mesmo, enquanto perseguido, eu deixava as coisas pra ele. Falava, você quer ser Scar? Então vai jogar Scar. Aí tirei o terno, aí virei roqueiro assim, aí não, foi, odeio rock, depois assim, o rock errou, esse título eu fiz pra ele. Aí ele vem e faz um disco todo, com músicas brasileiroides também, e se junta àquele movimento de samba meu, lança o disco primeiro e ainda diz assim, ó, somos os pioneiros, mas o Lobão, que é meu ídolo, também vem como se eu viesse como o pupilo dele. Você pode imaginar o ódio que eu não tava tendo? Daí daqui a pouco vem a Helda Soares, eu convido a Helda Soares. Depois eu sei que a Helda Soares tá sendo cooptada por ele pra fazer o disco com ele. Você pode imaginar que eu vou fundando com um tique, nervoso. Eu vou ficando neurastênico, porque só foi no transcorrido do tempo. Aí você pode imaginar como é que eu fiquei feliz quando eu levei lata, né, no Rock in Rio, porque eu estava com a bateria da banheira, aquele núcleo, Ivo Meirelles, e mais uns 20 ou 30 percussionistas que eu estava gravando desde 1987 com aquele núcleo. Eu gravei de 87 a 95 com aquele mesmo, deixei de gravar, por quê? Porque em 96, eu acho, ou 95, o Ivo Meirelles chega pra mim e fala assim, olha, sabe a Fernanda Abreu? Ele já virou um braço do Zé Fortes, do Paralamas, e o Herbert tá produzindo e compondo um disco pra Fernanda Abreu. Inventaram ela como cantora e chamaram o núcleo da bateria. O funk de funk lata! E foram gravar com a Fernanda Abreu sob a direção artística do Herbert Viana. Logo em seguida, depois disso, um ano depois, o Ivo vem dizer, ele diz assim, olha, eu vou sair em excursão com o funk lá, com o Paralamas do sucesso. Ponto! Eu nunca mais fiz samba na minha vida. Eu o convidei pra ser meu parceiro, ele sempre disse que eu era ídolo dele. Falei, olha, eu em condição do seu, você não quer ser meu parceiro, porque aí pelo menos você me admira e a gente divide os royalties. Dei essa canja pra ele, porque ele dizia assim, ah, mas o Lobão, eu adoro ele, pena que esteja um pouco perturbado pelas drogas. Eu falava assim, eu quero falar, tem um debate com você, Herbert Viana. Você pega todos os meus conceitos e fala, e eu tô te acusando, e você deveria responder alguma coisa objetiva pra mim. Tentaram dizer assim, ah, mas o Lobão encrencou com o cara. E acharam só que era o cena de cinema, foram passando o tempo. E eu acho que através do livro, aí dá pra ver um timeline, né? Pimba, piripi, pimba e piripi. Porque eu cheguei a desculpá-lo. O golpe foi sensacional. Até hoje eu tenho um orgulho daquele golpe, porque eles mereciam levar aquele golpe, entendeu? A Blitz tinha estourado, o disco já tinha sido lançado, o LP. E eu não tinha ainda assinado, nem ia assinar. Tá bom, me vai passando, mas aí eu cheguei, eu já soube por portas e travessas que ia virar capa da Isto É. E eu antes mesmo deles saberem, o pessoal da Blitz, eu sabendo que a Blitz ia ser capa da Isto É, eu dei uma de João Sem Braço e cheguei. Aí, ó, tem numa, tá se sabendo? Vou assinar, vou assinar, vou assinar na próxima segunda-feira, porque eu vou consultar o advogado, porque é uma coisa de praxe, com a gravadora, com a Blitz, e ser parte da Blitz. Todo mundo ficou muito feliz, porque também dependiam da minha proficiência ali. Aí a gente fez entrevista, pô, é claro que eu sentei na frente e comecei a falar. Entrei na liderança da parada, a entrevista toda ficou, gerou praticamente, era eu que falava, né? Eu pensei assim, um assassino deve ter essa coisa, tem que ser frio, porque todo mundo é tão legal, né? Aí tá, eu fui tirar as fotos, cara, eu me coloquei, assim, estrategicamente nos lugares e botava todas. Eu tô com a maior cara de sacana, de canalha, assim, olhando pra câmera, tipo assim, vou foder esses caras, hein? Assim, todos, sempre no meio, sempre em posição de destaque, né? Aí quando eu saí na segunda-feira, pô, eu cheguei na banca de jornal, tava lá eu, pô, eu falei, pô, sai bem na foto pra caramba. Aí eu peguei aquilo, fiz umas páginas amarelas, eu falei, pô, vou escolher que gravadora. Não tenho preferência por nenhuma, meu, brrrr. Aí veio a do cachorrinho, que eu adorava o cachorrinho, aquele RCA Vitor, eu falei, pô, que gravadora é o Express, eu vou nessa. Escolhi a gravadora, peguei o Master do Sena de Cinema, botei o Istoé debaixo do braço, peguei um buzum e fui lá, na casa do samba. Mas nesse ponto foi aí que eu entrei, virei um artista solo. Aí, aí, Loba, né, o Evandro, pô? Aí, Loba, vamos lá, vamos lá. Falei assim, pô, cara, aconteceu um pequeno entrevista. Acabei de assinar contato com a RCA Vitor, né? E isso não é também privilégio somente deles. Mas, tirando o traje a rigor e o ira, tudo era uma cópia violenta dos anos 80. Aí, a entrada do Duran Duran, aí entrava, eu quero você, com o meu... Essa é a guitarra do Yotiu. Todo mundo achava aquilo natural. Inclusive, a maioria esmagadora das pessoas que vinham pedir clemência pro Herbert Viana, o argumento era o seguinte, dois pontos. Porra, cara, copiar é uma homenagem.